Se fosse por isso, filho, eu não devia nem estar de novo de UD, que ele é o quinto. Ele está no dia 5 já, velho. Me dá um risco pra jogar com ele. Entendi. Podia estar fraco. Fraco é pouco. Tentaram roubar ou foi uma impressão minha? Hum? Tentaram roubar ou foi uma impressão minha? Que impressão tu? Ele deu um raio ali, não tinha nunca visto esse raio? É meu smite, pô. Não, antes de você smite, tá? Parecia o W da Zery, tá ligado? Como? Você não tem nem Zery no time. Não, eu falei que parece, não falei que é, pô. Ah, tá. Eles precisam do museu Czinha pequeno. De qualidade de vida. De vida ou de vida? Vida. O nome é de qualidade de vida. Deixe que eles dão um... Deixe um pouquinho mais bonito. Ó, ó, ó. Ó o bot. Que porra é essa, p***? Isso aí é no vivo, né? Ah, ainda bem. Boa. Que porra é essa que eles fizeram aqui agora? Tô pato, p***. Tão pato. Tão pato. Tão pato. Caca, dois minutos já, né? É o Ard lá. Poxa, como você colocou o Ard ali? Aham, pelo amor de Deus, né? É a Ard especial. Dá uma pneuzada nesse cara aí que tá muito abusado. Olha, ele senta a galinha. Ele senta a galinha. 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 Eu senti em galinha. Vai nela. Vai, 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 vai. É f***, o jungle já veio atrapalhar a Lenny. F*** pra caralho, tô nível 1 ainda. Ah, ele já tá indo dar um grupo no Yara. Vai, eu vi, né? Esse alguém não quer. Ele não saiu daqui, tá? Ele tá aqui ainda. Ó, Bruno, gastaram o flash aqui, tá? Esse pato doidão aqui, tá? Não gasta mais skill não. Espera eu chegar. Ele tá aqui ainda, o Bruno. Não tem que resenhar atrás, não tem kill, não tem porra nenhuma. E o farm dela tá um lixo ainda. Eu sei aqui. Tem que jogar o pneu na cara dela. Passa dela. Eu consegui. Tá bom também. Receba. Não precisa nem nas letras flachar. Olha, ele tá na parte do top. Ela usou o flash e isso do mundo. Ele tá na parte do top. Vai bater de cara com ele. Vou botar uma ward aqui, vai. Tá de TP. Tá de TP. Ele tá aqui. Ele tá aí em cima ainda, tá? Ele tá aqui? Tá. Ixi. Ah, a Lylia chegou. É, eu lixo sim. Lylia gastou flash. Lylia gastou TP. Lylia TP top. Caralho, cara. Não passa pra caralho. Esse cara é doidão, fi. Esse cara é doidão. Tá dando certo, né? É, a Lylia vai descer onde você tá, Bruno. Se eu tenho pena do top, tá descendo. A Lylia fica perto de mim. Fica colado em mim. Oh, a Irelia tá no mid. A Irelia. A Irelia. A Irelia. Você tem flash? Usa o... Estouro. Isso aí vai ter que ficar com a Irelia. Foi não. A Irelia tá descendo. Ih, tá todo mundo aí. É, Bruno. Não tem hate não. Vamos morrer pra ela. Vamos morrer pra ela. Boa, Bruno. Boa, Bruno. No seu cara. Nando, que personagem. Que personagem. Escapou. Mano, esse personagem vai quebrar, hein. Escapou fácil. Tá bom, tá bom. Eu vou pegar o que tá aqui, ó. Pra puxar só, porra. É, é que eu esqueci que o W dele, ele dá um negocinho. Acabou o GG, gente. Não, não. Por que você foi pra cima dela, cara? É, eu não sabia que ela ia pegar em vocês. Eu esqueci que ela tá com um pouco de XP na minha frente. Olha essa menina aí, cara. Caramba, ré. Agora tá com... É, também ela tá com... Tá básico, tá básico. Olha o que que ela tá também aqui, ó. Ela tá até voltado comigo, mano. Fica aí, ó. Tá com uma picareta. Tô com uma picareta. Não, não. Tô com uma picareta. Não, não. Fica aí, ó. Tá bom. Tá bom, né, bicho. Tô com uma picareta. Tô com uma picareta. Tô com uma picareta. Tá chato, véi. Agora tá correndo. Já pegou nível 7 já. Nível 7. Que personagem. Nossa. Caralho de dar comigo, pô. Ah, vai tomando, pô. Aí não, pô. Aí não, a vida do cara. Caraca, olha o range desse. Aí foi foda demais. É pra eu ter continuado. Tu tá enqueimado, especialmente. Tá vendo? Ah, cara. Pega ele, vai, Kiri. Uma porrada. A Ereira tá subindo, a Ereira tá subindo. A Ereira tá subindo. A Ereira tá subindo. Só que fodeu. Ela desceu, 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 desceu. A Ereira tá subindo foi foda, hein. Na moral mesmo. Mas eu não vi, porque lá tava tendo trocação. Ah, fodeu. Não, me fodi, me fodi. Mano, mano, eu não sabia, mano, que ela desapareceu. Ela desapareceu. Ela tava lá em cima. Ela tava lá em cima, entendeu? Corre muito, corre muito. Vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim. Vem pra mim. Vem pra mim. Receba. Amor. Ela não vai fazer não. Toma ali. Boa! Nice! Pedir ajuda aqui, ó. Aham. Bruno, ó, o bot tá pedindo ajuda. Ó, quem tá aqui, ó. Relaxa. Vamo fazer logo. Vamo fazer logo. Vamo fazer aí. Ixi, mas aí tem aí, hein. Comba ele. Pega, pega, pega. Ah, não, mano. Aí não, pô. Aí não. Tá bom. Isso aí, vim. Acabou o game. Tinha um guard ali. 3x1. 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 Como assim, tinha Minion? Minion não tá na rota? 3x1. 4x1. A Irelia tá no... Não, tô com ação da Irelia não. Tá vendo? Não. Ah, Jesus. Pô, essa anilha dá muito dano, velho. Cadê seu Drave, o... o Movin? Tô querendo achar também. Foi. E a Irelia subindo foi foda. Não, cara. Pra mim, ela tava subindo pra ajudar. Ah, travou nós dois. Caraca, olhe sim, olhe sim, olhe sim. Veja esse cara aí, pelo amor de Deus. Vira no de sim, vira no de sim. Tá, então. Eu ainda tenho o E, tenho o E. Eu vou descer aí, eu vou descer aí. Se tiver ult. Eu vou descer pra ajudar. 5 minutos, papai. 5 minutos, papai. 5 minutos, papai. Vamos, vamos. Mete nela, mete nela. É, calma, calma. Vai, 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 vai. Uta ela, uta ela. Ah, lascai. Vai esse aqui também. Levantei. Peguei ela. Morri, morri, morri. Porra, eu levantei o cara, por isso eu não ultou, mano. Morreu o pau, eu podrei, tá bom. Aí, Drave, ganhei dinheiro? Vou nem pro shot, tá? É, alguém me ajuda? Bruno? 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 Passando pra tu. Não deixa negar tu. Isso, foca aí. Para ela, para ela! Para! Vai, Guilherme, vai, Guilherme. Aldissi me chutou. Uta, Uta, Uti. Isso, matou. Você mata tudo bem. Boa. Boa! Vamo lá! Meu Deus do céu! Que pena! Que pena! Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Eu não estou pra você. Vamo lá, Guilherme. Caramba! Vai, Guilherme. só calma, vamos tentar jogar, eu e o Bruno a gente ta tentando jogar caralho, mas eu tenho noção de a DC, e uma VN forte estoura vocês dois eu to muito bem ligado nisso eu to fazendo aqui show eu to fazendo aqui show eu to fazendo aqui show levanta ela, vem ulta, ulta peguei o punch o inimigo foi ele boa, nice força a toy e deixa ela fugir ta maluco a Irelia vai descer a Irelia ta descendo já ta descendo ou então eles vão parar fazer o drag eu não vou em vocês a Irelia, chega o Irelia só sai só sai só sai, não luta não luta, não luta galera o Lissi pode chegar nas costas, só sai porque tem drag, eles vão querer lutar o Lissi ta fazendo já um drag o perfil fazendo caralho, ele nem leva dano, que porra é essa? ele viu ela ta com bota de aço o Lissi cuidado, cuidado, cuidado mata todo mundo ai morreu, matou matei não to sem ult, to sem ult o Lissi matei o Lissi a Irelia atrás de mim aqui fodeu aaaah usa o pneu e sai o pneu você ganha maior speed e dá slow nele e tu já exalta cara eu julguei muito que meu vento pegou no punch e levantou ele e a fugiu o Lissi ta bom nele, ta 16 aqui vai demorar pro meu top game boa 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 vai demorar bastante ta 2 barra 6 relaxe, só roubar kill ah é nem consegui roubar kill calma 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 ai meu deus um ponte aqui, fudeu é só dá uma volta não dá ele ta com uns bagulhinhos da morte não tem o que fazer não puta que pariu ah mas adiantou não filho não, é pra que você foi pra cá peguei é mas ele já gastou um e não vou nem lá, vou deixar ele derrubar peguei é isso? é isso? é isso? calma calma ai você mata vai dele gira esse machado vai moleque matou, ai eu falhei tá voltando pro game calma 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 Vai, 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 vai! Não vai, 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 vai! Não vai então, vai! Pega ele, pega ele! Tô sem ult, hein? Pega ele! Entrei no... Entrei pro fight! Tem que pegar ela! Bota aqui, velho! Aqui, ó! Tá todo mundo com pouca vista! Boa, Greg! Vira, vira, vira! Ignite! Ignite! Ele era melhor! É melhor ter empurrado o Pocotó! Caraca, moleque! Peguei tudo, velho! Linda luta! Matei dois, ainda peguei o Arauto! É nóis! Não, peguei o Arauto! Contou duas kills e o Arauto! Pocotó nas suas costas aí, velho! Caraca! Tenta correr, cara! Se conseguir... Vai chegar aí o... Tô sem ult! Tô sem ult! Tô sem ult! Joga o que assim na boca dela? Tô ok, já! Pega ela! Pumba ele! Só corre agora! Corre muito! Corre muito! Não, só corre! Corre muito! Porque a Pocotó tá ali! Corre muito! Tá Pocotó lá atrás ainda! É, mas o Pocotó pega a gente, filho! Vamos, Malvinha! Ela tá perdendo o bagulho dela, Malvinha! Você consegue, Malvinha! Você já vai empatar com ela! Perdeu! Eu vou base, eu vou base! Fica aqui, fica aqui que a gente vai matar o Pocotó! A Pocotó vai avançar! Parei o bagulho dela! Levanta, levanta, levanta! Peguei, levantei! A Vayne lá em cima, a Vayne lá em cima! Boa! Ela acabou de colocar... Acabou de colocar o Ard ali, a Vayne! Ó o quanto ali! Caralho! Caralho o bagulho, mano! Nem bota o pé! Boa! Parei o que... A Lilia tá chegando na lateral aí! A Lilia tá subindo... O Pocotó atrás e a Lilia embaixo! Relaxa! Tem que pegar a Vayne! Peguei a Vayne! Pega Vayne! Pega Vayne! Boa! Nice! Boa! Pega ele! O Ponte! Pó, o Ponte, o Ponte! O Ponte já foi de vala! Boa! É isso, galera! É isso! Vou sair fora porque a Erelia nasceu, o Boss nasceu! Tô saindo que é bom estar aqui. Tão veneno no jogo, hein? Aí, Malvinho, volta pro jogo, hein, Malvinho. Eu já tô indo aí pro mid já. Eu não peguei isso aí, é a alma dele. Ali, Irelia, Uta, 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 Irelia, Uta, Uta, Irelia! Vai, pega, pega, vai! Toma! Uta, pega, 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 vai, vai! Toma, 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 toma! É isso? Pega o quanto agora, pega o quanto, pega o quanto! Não deixa chegar no Malvinho, vai! Não deixa chegar no Malvinho! Vai, não deixa, não deixa! Não deixa chegar no Malvinho! Cheguei agora, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui! Olha, a gente tá me matando! A gente tá me destruindo! Ó, drag, drag, drag! Tem drag! Tem drag? Um drag, um drag! Um drag, um drag! Drag, drag, drag! Eu vou fazer aqui! Caraca, véi! Lindo, lindo, lindo! É isso, véi! Só pegar a Irelia, pegou o boss, já era! É verdade! Ó, o Pokotó vindo, ó, o Pokotó vindo! Dá um baitzinho no Pokotó! Dá um Qzinho no Pokotó! Eu tô aqui, tá? Eu vou, ó! O Pokotó por baixo, Pokotó por baixo! Ó, a Vayne ali, ó! Tem que ficar ligado na Vayne! Eu vou juntar com vocês aí! Eu vou sair fora, sair fora, sair fora! Não, tô na B, saio da B, saio da B, saio da B! Fiz a Ronda de Spin! Posso fazer o Coração no Congelado? Bom, 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 bom! Vai! O bot tá puxado... É, a hora a gente tem que puxar o top, cara! Tem que juntar no top! A nossa luta tem que ser ali no top! Pra gente puxar e levar aquela panela! É lá, pessoal, vamos aputar, vamos aputar! Opa! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Cara, olha onde eu tô! Só tem que pegar a Irelia, véi! Eu vou chegar o Tana! É, vai na Irelia, vai na Irelia! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai dela! Isso! Os caras tão chegando! Eu tô longe ainda, hein! Pegou, pegou! Agora recuo um pouquinho pra eu poder entrar na outra! Peguei, peguei! Pegou, pegou! Pegou três, cheguei! Só vai! Puxa o Wave! Puxa o Wave ali, Malvino! Pega ele, Greg! Boa, boa, gente! Só leva, só leva! Pô, fiz um item assim pra poder ajudar o Malvino! Nem vai precisar! Vai ser de boa! Fiz pra você, Malvino! Especialmente pra você! Fala isso não! Vamos lá, vamos puxar! Calma, Grave na cabuta! Vamo lá! Os caras vão nascer, cara! Só sai! Não luta agora, não! Pelo visto o Malvino é traumatizado com alguma coisa, hein! Só sai, só sai! Só sai, só sai, só sai! Vou garantir, vou garantir! Entra na Diago roubando tudo! Passa uma galera por cima e outra por baixo! Vai roubando tudo! Por cima não tem nada! Por cima não tem nada! Não tem nada aqui também, não! Já vai base e tem barro! Vai pro barro! Não, não! Dá B aí não! Dá B aí não! Não, não, não! Dá B aí não, filho! Só sai, só sai! Vou colocar até uma barreira aí pra trás! Aí, ó! Só sai! Ela não pega! Ela não pega! Ela tá vindo doidão! Só sai! Se ela quiser se juntar aqui, ó! A cara dela! Ainda não tá na hora! Tem drag, tem barro! Barro nasceu! Eu tenho que... Eu tenho que em barro! Você tá riscando aí! Você tá riscando aí! Você tá riscando! Ele estourou pro barro! Ele estourou pro barro! Estourou pro barro! Estou no barro! Estou no barro! O que é isso? Não falei que tal? O Bruno tá levando lá! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! O senhor recuava, hein! A galera voltou, então foda-se! O Bruno não foi! O Bruno foi de bala! Não foi não! Não foi não! O seu bagulho! Esse personagem, mano! Esse personagem muito bom! Esse cara correndo! Vamos mordar! Vamos mordar! Vamos fazer um bagulho aqui! Um beat! Um beat! Ó o Lissinho vindo já! Lissinho sozinho! Lissinho sozinho aqui, ó! Lissinho sozinho! Vamos lá! Vamos lá! Ó, o Tonho! Eu tô apertando o ult, hein! Tô aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, meu fight! Vai, meu fight! Cadê? Vai, meu fight! Pegou! Ele já foi! Ele já foi! Desce nele! Desce nele! Boa! Larga! Vamos drag! Vamos drag! Larga ela! Larga ela! Pode largar ele! Fica nela! Fica nela! Fica nela! Fica nela, pô! Vai! 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 Caraca! Meu mal fight ta gigante! Vou ir base porque eu vou fechar item! Mas não baga! O Pocotó é foda! Não tem como pegar o Pocotó não! Não! Dá pra pegar ela! Pra você ficar de olho nela! Não! Sim, sim! Eu tava se cercando nela! Eu vou e bot! Eu tô sem ult! Tem que esperar ult do mal fight! Que a gente não pode lutar sem ult do mal fight! Espera que o Deer também tá base! É! Então volta! Eu vou puxar bot! Eu vou puxar bot! Dá pra pegar ela se eu acertar o Exaust! É! Então eu vou puxar bot! Mas é bom falar! Pra ela tem que ser... É bom! É! Não! Mas é melhor se eu ultar nela! E não... Não sei se precisa usar o Exaust direito! Tem que ultar na Venn! Tem que ultar na Venn! Sabia que ela ia vir! Venn! É! Ó! Eu tô subindo! Calma aí! Calma aí! 又 não! Hoje eles estão sem MICE! Mas não tenta não! Uta não! Meu Deus! Ou não pode deixar chegar no MowIN! Não... que MowIN é bom! A Venn vai comer todo mundo! 候ene! Pera eu, espera aí Momin! Eu o que falei! Espera aí! Eu tenho ult! My Venn vai vir em mim e eu vou guer! Eu tenho I think I think I think I think I think I think! Se você for, você ia morrer no Minidark. Nossa senhora! Que isso! Vai direto, Minidark. Vai direto pra levar uma torre. Boa, Minidark! Lindo! Fez uma pra deusê! Eu até preciso não afadecer. Todo mundo tem ult, hein? Mal-Kai, tenta pegar pelo menos 3 na ult. Mal-Kai, Mal-Fight. Mal-Fight. Ah, esse trem me quebra. Calma, calma, calma. Pegou. Não consegui. Ah, era? Tem, eu tenho. A Vayne atrás, a Vayne atrás. Pegue a Vayne. Nossa, que lindo! Que lindo, mano! Vinamos o jogo. Lindo! Que lindo, velho! Que lindo, velho! Que lindo! Que lindo! Que lindo, velho! Que lindo, velho! Leva aqueles inimigos do bot também. Pra gente ganhar mais potes. Pra gente ganhar mais potes. Vai, vai, leva, leva. Leva aí. Caralho, os caras se fuderam, velho. Não é? Não é? A Lilia flechou, velho. Vai poder pegar a gente. Vamos tudo! Yeah! Caralho! Essa ultima fight foi muito foda, velho. Cê tá doido, velho. Viramos o joguinho, hein, gay. Nossa, que lindo! Viramos o joguinho, enfim. Aí, Malvina. Você fez igual o Dark agora, hein, velho. Essa foi boa, mesmo. Não, eu não contava que os caras ia entregar tanto, não. Eu não contava que os caras ia entregar o jogo, não. Não, eu não...